Música Desejo neste momento chamar a vossa preciosa atenção para a leitura de alguns versículos da palavra de Deus Ler-vos-ei neste momento no capítulo 2 de título Alguns versículos O verso 11 em diante Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens Ensinando-nos que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas Vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente Aguardando a bem-aventurada esperança O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo O qual se deu a si mesmo por nós Para nos remir de toda iniquidade E purificar para si um povo seu especial, zeloso, de boas obras Meus amados irmãos e diletos ouvintes A palavra de Deus que tem sido para nós Um alerta, tem sido para nós uma segurança Uma certeza que a graça de Deus ainda permanece neste mundo Operando magnificamente, salvando, curando e libertando os homens dos seus pecados Nos diz a palavra de Deus Porque a graça de Deus se há manifestado Trazendo salvação a todos os homens Não há razão nenhuma do homem viver escravizado, caído De um modo triste, de um modo em que muitos vivem Sem possuir e sem participar da graça de Deus Esta graça magnífica e poderosa Veio dos céus Ela veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Graça significa a favor de Deus Em favor daqueles que necessitam desta graça santa e poderosa e bendita Portanto, não há nenhuma oportunidade Para que o homem possa dizer Ah, eu estou perecendo porque não tenho alcançado a graça de Deus Não, a graça de Deus está sempre pronta Sempre ao lado do homem Sempre ao lado daqueles que procuram olhar para o alto Olhar para o céu De onde tem vindo esta graça santíssima e gloriosa Não há desculpa para o homem perecer no pecado Perecer na iniquidade Perecer levando uma vida irregular Porque a graça de Deus nos ensina Renunciar toda impiedade Nos ensina a renunciar toda a vida mundana E vivermos uma vida de pureza, de santidade Uma vida vitoriosa em Cristo Jesus nosso Senhor Há muita gente que vive neste mundo Uma vida infeliz Uma vida desgraçada Uma vida completamente escravizada Porque não tem sido despertado Para olhar para o alto De onde vem todo o socorro De onde vem toda a graça manifestada Na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo nosso Senhor Muitas criaturas que vivem neste mundo Uma vida completamente irregular Uma vida escravizada Uma vida sem ter esperança Uma vida sem ter um consolo Mas a graça de Deus se é manifestado Trazendo salvação a todos os homens Esta graça meus queridos irmãos E meus dilhetos ouvintes Chegará o dia quando esta graça Há de desaparecer deste mundo Se a graça ainda permanece É porque a igreja de Cristo Ainda se encontra neste mundo Anunciando esta graça purificadora Esta graça libertadora Que liberta o mais vil e miserável pecador Portanto meus amados e queridos irmãos Nos diz a palavra de Deus Que esta graça manifesta de um modo todo especial Quando os corações aceitam a palavra de Deus Quando o homem volta para Deus Esta graça se manifesta Curando, libertando os oprimidos E dando a certeza de vida eterna Nos diz a palavra de Deus Aguardando a bem-aventurada esperança E o aparecimento da glória do grande Deus E o nosso Senhor Jesus Cristo Santo Deus Eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Em cuja presença, senhores, me encontro neste instante Agradecido pelas grandes bênçãos recebidas Agradecido pelas grandes vitórias alcançadas Meu Senhor, quero te pedir agora Em nome de Jesus Abençoa, senhores, estes hinos Que foram cantados com a minha humilde voz Que apresentei a Ti, Senhor, o melhor No meu conhecimento Mas Tu que conhece todas as coisas Sabe como multiplicar Aos ouvidos daqueles que me ouvirem Senhor, salva Salva, Senhor Os nossos companheiros no estúdio Aonde estamos fazendo esse trabalho Para Ti, ó Deus Tenha misericórdia dos desviados Traga para o Teu rebanho Deus de maravilha e poder Nós te pedimos, Senhor Cura os infernos Liberta os oprimidos Os afragelados Aqueles que sofrem Aqueles que procuram a Tua paz Tenha misericórdia do nosso Brasil Senhor, abençoa o nosso chefe da nação Dá entendimento, Senhor Para que possa, unidos na Tua presença Construir um Brasil salvo e remito Pelo Teu sangue É o que eu te peço, Senhor Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho Nosso eterno Salvador Amém 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 Obrigado.